O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Três em cada dez brasileiros podem ter pressão alta. E o pior é que mais da metade dos hipertensos não sabem que tem a doença. No programa de hoje você vai saber mais sobre a hipertensão, doença que todos os anos mata cerca de 7 milhões de pessoas no mundo. O Olho Clínico já está no ar, não saia daí! Quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias é tão forte que fica acima dos limites normais, chamamos isso de hipertensão arterial. Por isso, dizemos que uma pessoa é hipertensa se os níveis da pressão arterial dela forem iguais ou superiores a 14 por 9. Se você imaginar que no nosso sistema circulatório existe o coração e os vasos sanguíneos, os vasos que distribuem o sangue bombeado pelo coração para os nossos tecidos, para a periferia. Então, imagine assim, se você fosse e obstruísse lá na ponta, no final da circulação, e fizesse uma obstrução ou impedisse, vamos dizer assim, a saída do sangue, o que aconteceria? Os vasos começariam a sofrer um processo pelo bombeamento do sangue do quê? De uma pressão alta, a pressão se elevaria. É mais ou menos isso que acontece no nosso organismo, ou seja, existe uma resistência dos vasos, ela aumenta e começa a haver o quê? Um aumento da pressão dentro desse sistema circulatório. Existe um aumento da resistência e essa pressão dentro do sistema circulatório, que foi feito de artérias e vesco, começa a aumentar. Então, esse sistema fica sob um regime chamado de hipertensão, de pressão alta. 95% dos casos de pressão alta são considerados primários, ou seja, as causas não são conhecidas. E os outros 5% são de hipertensão secundária, com causas que podem ser investigadas. Nenhuma doença é um ET que entrou por um sopro de vento no teu corpo e te possuiu ali, gerou uma hipertensão, ou gerou um câncer, ou gerou um reumatismo. Todas as doenças, com exceção de algumas, assim, porque 90%, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das enfermidades são de origem alimentar. Apesar da variedade de causas para a pressão alta, os sintomas são raros. Normalmente, o paciente sente apenas dores de cabeça constantes e cansaço em excesso. E muitas vezes, a pressão não é levada a sério como deveria. Apenas 25% das pessoas com hipertensão buscam tratamento. Não, esse que é o grande risco de hipertensão, né? A pressão arterial, a maioria das vezes, não causa nenhum tipo de sintomas, né? O mal silencioso, que nós chamamos de medicina, né? Você não tem nenhum tipo de sintomatologia. Então, isso vai ser descoberto, na verdade, quando o paciente vai fazer algum tipo de consulta. Por isso que é importante, né? Que indivíduos que sejam submetidos a qualquer tipo de consulta, né? Não seja necessariamente médica, mas de profissionais de saúde, tenham a pressão arterial aferida. Pelo menos, você meça a sua pressão uma vez ao ano. No sentido que você vai verificar se você está hipertenso ou não está hipertenso. Se você é hipertenso, né? Eu acho que primeiro você tem que ter esse diagnóstico claro, né? Segundo, tem que ter um acompanhamento médio. Então, você tem que ter um acompanhamento médio daquele médico que você confia de fazer medicação. Segundo, lembrar que todas essas complicações que existem, como infarto, acidente vascular cerebral, diálise, podem ser evitadas se você tratar a hipertensão arterial. Então, é um risco e isso deve se levar em consideração o convencimento médico, né? Essa interação do médico com o paciente. Você convencer alguém que, às vezes, está assintomático a tratar a hipertensão. Então, isso é um grande desafio, na verdade, né? Um desafio que é um desafio médico de você convencer aquele paciente a tomar medicações, às vezes, que têm efeitos colaterais. Você vai comer, eles não estão sentindo nada. Começa a tomar o remédio, começa a sentir alguma coisa. Então, você tem que ter o convencimento de mostrar os riscos da hipertensão arterial, né? Todas essas consequências, esse mal que assola a sociedade, quase 30% de hoje indivíduos são hipertensos, de você poder tratar e fazer com que ele venha a ter uma vida mais saudável e diminuir o risco desses eventos cardiovasculares e a mesma renais, né? Precisa de diálise, assim. Realizar um controle regular da pressão também é uma das maneiras de se assegurar a qualidade de vida do hipertenso. E nisso, a procura em farmácias está crescendo. Bom, a procura cada vez tem crescido mais, né? Então, assim, a procura, principalmente agora na época que a gente está, na época de verão, então, assim, a procura sempre aumenta, né? Então, assim, a procura é mais os idosos, geralmente, que tem uma maior procura. Os homens, na verdade, procuram, às vezes, mais do que as mulheres. Tudo depende muito de cada região que a gente se encontra em Curitiba, né? Então, a cada região é um tipo de cliente, um tipo de pessoa que tem uma maior procura, né? Por aferir pressão. Já as consequências da falta de um tratamento são bastante graves. Consequências são gravíssimas, né? Da hipertensão arterial, né? Se você colocar pacientes que desenvolvem infarto do miocárdio, que dê acidentes vasculares cerebrais, derrame insuficiência renal, a grande parte, a maioria deles, tem hipertensão arterial. Então, é um fator de risco importante para infarto. Quase 40% dos pacientes que são infartados têm hipertensão arterial, né? 80% dos acidentes vasculares cerebrais, né? A hipertensão está presente. E quase em torno de 30% dos indivíduos que hoje iniciam em diálise, né? Eles apresentam também hipertensão arterial. Junto com o diabetes, são as causas mais importantes de pacientes que iniciam-se em diálise. Então, ela é fundamental, né? Em termos de diagnóstico e acompanha, às vezes, de prevenção. Se você consegue normalizar a pressão arterial num paciente que é hipertenso, o risco cardiovascular desse paciente cai de uma maneira significativa. Ou seja, ele passa de um risco cardiovascular aumentado quando dá presença de hipertensão a apresentar um risco como aquele paciente que não apresenta hipertensão arterial. Então, o controle e o diagnóstico é fundamental, né? A Jaqueline sentiu isso na pele. Aos 30 anos, ela descobriu que os sims estavam afetados por causa da pressão alta. Olha, foi mais ou menos há uns 20 anos atrás que eu, assim, não tinha noção da pressão alta, o que era a pressão alta e o que ela poderia causar. Mas foi, assim, uma surpresa, porque eu não sabia que tinha pressão alta. Eu fui fazer um exame no médico periódico, médico do trabalho, e descobri que a minha pressão, às vezes, oscilava entre baixa, hora alta, hora baixa. E nesse procedimento de hora alta, hora baixa, acabou afetando o meu rim. E aí o médico mesmo falou que eu tinha pressão alta, né? E foi aí que eu descobri o que era a pressão alta e o que ela podia causar. A dona de casa, Sônia Maria, também sofre com as consequências da hipertensão diagnosticada há mais de 40 anos. Fui fazer o pré-cirúrgico, fui fazer um exame pré-cirúrgico para fazer laqueadura. Porque eu tinha muito problema no rosto, muita feridinha, e ele achava que era da pílula. Aí, eu recomendou a laqueadura, e fui fazer um segmento, né? Ele acompanhou tudo direitinho, foi quando foi descoberta a pressão alta. Antes eu não sentia, eu sentia dor de cabeça, mas não achava que era da pressão, porque era nova, né? E assim que foi descoberta a tal. Só que o meu pai e minha mãe também são hipertensos. A alimentação balanceada é um dos segredos de qualidade de vida do hipertenso. Tem que, primeira coisa, é observar o que essa pessoa está comendo, né? Então, se ela tiver uma alimentação muito industrializada, a alimentação industrializada é uma... Ela é muito prejudicial, porque geralmente elas são adoçadas com açúcar invertido, que isso é muito inflamador para o organismo. E, geralmente, até os doces, se você for ver bem, né? Uma paçoquinha, por exemplo, tem sal, né? Ou, digamos assim, uma massa de tomate tem açúcar. Então, não dá para você dizer assim, eu vou diminuir minha hipertensão parando de tomar sal, mas tem outros alimentos que contêm sal. Uma bolachinha, por exemplo, tem sal. Então, esses alimentos industrializados, eles são muito, eu digo assim, traiçoeiros, né? A pessoa fala assim, ai, doutora, mas eu não... Eu estou diminuindo o sal, mas você come uma bolachinha? Ai, o meu cafezinho da manhã e da tarde tem que ter bolachinha. Então, ali, né? Ela está escondidinha ali, é uma quantidade grande de sal, né? Afora os outros ingredientes que vão prejudicar o hipertenso. Na maioria dos casos, os pacientes devem aliar aos remédios uma alimentação balanceada e uma rotina de exercícios físicos. Sim, consumir muito grão, né? Consumir no mínimo uma ou duas castanhas por dia. Consumir aveia, frutas, verduras e legumes em geral. Aquela comidinha caseira que hoje em dia já as pessoas quase esqueceram, né? Eu digo sempre assim que jantar é melhor do que lanchar, né? As pessoas hoje em dia esqueceram da janta porque acham que janta engorda, mas a janta com comidinha funcional, quando eu falo alimento funcional, eu estou falando daquela comidinha, vamos falar da comida da vovó, né? Que é arroz, feijão, salada e carne, que tá... Hoje em dia as pessoas comem muito lanchinho à noite para não engordar, ou se a pessoa tem diabetes, come muito lanchinho porque acha que o lanchinho é mais saudável, ou se ela tem hipertensão, ela vai fazer lanchinho porque acha que é mais leve, tudo isso é um ledo engano. Então o alimento que protege o coração mesmo é a comida, é o feijão que é rico em magnésio, é a lentilha que tem muita fibra, é o ovo que é uma mina de vitamina, protetora do coração. Já praticava, fazia bastante exercício físico, pelo menos duas a três vezes na semana, né? Mas era assim, não era isso que acabava ajudando, mas era fundamental, né? Não poderia deixar de fazer. O tratamento vai depender primeiro, se essa hipertensão é primária ou secundária. Então ele vai se dividir em tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então são duas coisas, a pressão arterial, ela não se restringe só a usar remédio. Usar remédio é importante, mas você também tem que fazer uma alteração de hábitos de vida. Que vão desde, lembra que os pacientes que são hipertensos, aqueles pacientes que têm mais sobrepeso, então aqueles pacientes que têm obesidade, aqueles pacientes que são diabéticos. Então você tem que fazer um acompanhamento em relação a hábitos de vida, atividade física, né? Você tem que relacionar dieta, assim por diante. Quando esse tratamento não medicamentoso, às vezes, não é a sua suficiência, você tem que fazer remédio. A grande parte vai precisar fazer remédio, né? Então é só que você vai estagiar a pressão arterial e vai individualizar aquele tratamento para aquele paciente. Então o paciente, por exemplo, que tem diabetes e já tem doença renal, ele precisa tratar a pressão arterial mesmo que a pressão esteja lá de 140 por 90. Aquele paciente que tem sobrepeso, mas não tem outras alterações de órgãos-alvo, pode, às vezes, só com tratamento não medicamentoso, redução de peso, reduzir a pressão arterial. Mas, repito, há necessidade que você individualize, faça um registro da pressão arterial e você vai precisar daí fazer remédio, né? Para manter essa pressão arterial. E essa pressão arterial, os níveis, os alvos, elas são muito hoje definidos por consensos, né? Existem consensos que fazem com que o médico, né? Além da sua própria escolha individual, coloque aquele paciente e trate a hipertensão arterial. À medida que ele é hipertenso, ele tem que ser acompanhado por um médico até, né? Para sempre, uma vez hipertenso, sem hipertenso, vai ter que ficar acompanhando até o final da sua vida, né? Fique atento. Se existe quadro de hipertensão na sua família, procure um médico especializado e faça exames regulares. E nunca deixe de controlar a sua pressão. E se você quer rever este ou outros programas, acesse nosso site e as redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá!